Tô ligado que cê é o... Meu Deus, achei que ia cair. Tô ligado que cê é o taco, né, mano? Tá. É. Isso! Me pula mesmo! Corno! Safado! Porra, na moral, velho! Eu vou perder, mano! Eita porra! Ah, velho, na moral, mano! Porra, porra! Bora lá! Tomara que a gente ganha, cara! Precisamos ganhar! Nossa senhora, mas tem um cara ali que a pilotagem dele pode... Enfim, o cara pode pegar a carteira dele ali. Pode queimar, senhora. Não dá serviço de nada. Nossa senhora, mas agora eu... Eu arrebentei um ali, filho. Respeita, caralho. Nossa senhora. Calma, 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 calma. Pensei que eu tava ia olvidado. Pero pusieron la canción. Que cantamos... Toma no cu, véi! Ô, véi! Ô, véi! Ô, véi! Caralho, meu cara, nem sentiu o meu impacto, moleque! Você caiu na maracutaia do zumbumafu... Boa! Boa, boa, boa! Não, boa aí também não, né, caralho? Tirou o cara do... Tá. Cara do céu, não acaba mais não, gente. Ganhamos! Explodiram, cara, explodiram, cara. De qualquer forma, o cara não ia chegar a tempo, não, porque... 89 mil! Puta que pariu! Tu ganhou? Não, Jeff, perdi 89 mil. Paguei 89 mil pra me jogar. Caralho, meu cara, vai muito. Eu só falo isso. O quê? Meu Deus! Quase vai de baixo. Ai, meu Deus do céu, que vontade de sair voando assim, ó. Explodindo... Mano, explodindo o planeta inteiro, assim, ó. Que vontade, cara. Que vontade. Ô, meu chato é que tu não tem como fazer drift aqui, velho. Se tivesse como fazer drift aqui. Nossa, chato é que não tem como fazer uma coisa que só uma pessoa tá querendo. Ai! 50 mil, moleque do céu. Moleque do céu. Não, não. Faz... Nem exame de vista, mano. É exame de coração, assim, fazer. Na moral, você faz 50 mil ali, mano. Ô, Paulo, alguém passou muito reta a cima. Fala aí, Vinho. Dá com o Paulo, não! Fica esboando aqui, mano. Mano. Moral. Eu adoro o cara do medo, sem cargo. É só o meu pai. Porra. Quem tá assistindo o vídeo deve tá ficando tonto, minha câmera toda hora rodando. Sabe qual legal? Eu sou o único do meu, do minha equipe, agora que eu vi. Puta que pariu, véi. Vamos lá, vamos lá. Ganhei, porra! Porra! Ganhei, caralho! Ô, pera aí. Ô, caralho. Ô, caralho, eu comecei a dançar. Porra, ganhei, caralho! Porra! Brinca não, porra! Ganhei, porra! Ganhei! Ganhei! Ganhei, porra! Ganhei! Agora é de Bruno. Ih, o cara é de jeito... É que a rampa agora, caralho! Ô, meu Deus. Meu Deus. Eu já nem quero dar tempo de matar. Isso. Me joga pra longe mesmo, corno. E fica minha tra... Nossa Senhora, esse cara de mentirinho. Nossa, não vai por aí. Vai tomar no cu! Meu Deus! Ah, meu Deus do céu, eu vou passar a mão jogando isso. Tchau, tchau!